Olá, querido aluno! Eu sou a professora Vanessa Castro, de Língua Portuguesa. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é muito importante. Hoje, nós estaremos encerrando as oficinas da Olimpíada de Língua Portuguesa. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela linda participação no processo de aplicação das nossas oficinas. Quero dizer que estou muito orgulhosa de vocês e muito contente com o resultado. As crônicas de vocês estão reunidas numa antologia, que é uma coletânea de textos. A nossa antologia carrega o nome do nosso projeto, que se chama O Cenário da Minha Janela Vale Uma Crônica. Um trabalho lindo que resultou do esforço de cada um de vocês. Gratidão é a palavra que me define. Os objetivos da aula de hoje são Conhecer o produto final do processo que consistiu na aplicação das oficinas da Olimpíada de Língua Portuguesa, que é a nossa antologia. Retomar os elementos constitutivos da crônica com base nas ideias de Ivan Ângelo. Avaliar a produção individual de cada um. Esses são os nossos objetivos. Vamos iniciar a aula hoje com a crônica escrita por Ivan Ângelo. A crônica se chama Sobre a Crônica. Vamos ouvi-la em áudio. Vem comigo? Sobre a Crônica. Ivan Ângelo Uma leitora se refere aos textos aqui publicados como reportagens. Um leitor os chama de artigos. Um estudante fala deles como contos. Há os que dizem seus comentários. Outros os chamam de críticas. Para alguns é sua coluna. Estão errados? Tecnicamente, sim. São crônicas. Mas Fernando Sabino, vacilando diante do campo aberto, escreveu que crônica é tudo que o autor chama de crônica. A dificuldade é que a crônica não é um formato como soneto. E muitos duvidam que seja um gênero literário, como o conto, a poesia lírica ou as meditações à maneira de Pascal. Leitores, indiferentes ao nome da Rosa, dão a crônica Prestígio, Permanência e Força. Mas vem cá. É literatura ou é jornalismo? Se o objetivo do autor é fazer literatura e ele sabe fazer, Há crônicas que são dissertações, como em Machado de Assis. Outras são poemas em prosa, como em Paulo Mendes Campos. Outras são pequenos contos, como em Nelson Rodrigues. Ou casos, como os de Fernando Sabino. Outras são evocações, como em Drummond e Rubem Braga. Ou memórias e reflexões, como em tantos. A crônica tem a mobilidade de aparências e de discursos que a poesia tem. E facilidades que a melhor poesia não se permite. Está em toda a imprensa brasileira, de 150 anos pra cá. O professor Antônio Cândido observa. Até se poderia dizer que, sob vários aspectos, é um gênero brasileiro. Pela naturalidade com que se aclimatou aqui e pela originalidade com que aqui se desenvolveu. Alexandre Eulálio, um sábio, explicou essa origem estrangeira. É nosso family aresei. Possui tradição de primeira ordem, cultivada desde o amanhecer do periodismo nacional pelos maiores poetas e prosistas da época. Veio, pois, de um tipo de texto comum na imprensa inglesa do século XIX. Afável, pessoal, sem cerimônia e, no entanto, pertinente. Por que deu certo no Brasil? Mistérios do leitor. Talvez por ser a obra curta e o clima quente. A crônica é frágil e íntima. Uma relação pessoal. Como se fosse escrita para um leitor. Como se só com ele, o narrador pudesse se expor tanto. Conversam sobre o momento. Cúmplices. Nós vimos isto, não é, leitor? Vivemos isto, não é? Sentimos isto, não é? O narrador da crônica procura sensibilidades irmãs. Se é tão antiga e íntima, por que muitos leitores não aprenderam a chamá-la pelo nome? É que ela tem muitas máscaras. Recorro a essa de Queiroz, mestre do estilo antigo. Ela não tem a voz grossa da política, nem a voz indolente do poeta, nem a voz doutoral do crítico. Tem uma pequena voz, serena, leve e clara, com que conta aos seus amigos tudo o que andou ouvindo, perguntando, esmiuçando. A crônica mudou. Tudo muda. Como a própria sociedade que ela observa com olhos atentos. Não é preciso comparar grandezas, botar Rubem Braga diante de Machado de Assis. É mais exato apreciá-la desdobrando-se no tempo, como fez Antônio Cândido em A Vida ao Rés do Chão. Creio que a fórmula moderna, na qual entra um fato miúdo e um toque humorístico, com o seu quantum sátis de poesia, representa o amadurecimento e o encontro mais puro da crônica consigo mesma. Ainda ele. Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas. Elementos que não funcionam na crônica. Grande eloquência, sectarismo, enrolação, arrogância, prolixidade. Elementos que funcionam. Humor, intimidade, lirismo, surpresa, estilo, elegância, solidariedade. Cronista mesmo não se acha. As crônicas de Rubem Braga foram vistas pelo sagaz professor Davi Arriguti como Forma complexa e única de uma relação do eu com o mundo. Muito bem. Mas Rubem Braga não se achava o tal. Respondeu assim a um jornalista que lhe havia perguntado o que é crônica. Se não é aguda, é crônica. A crônica, meus queridos, é um recorte da realidade. É o que você fez quando direcionou o seu olhar para a rua da sua casa, quando direcionou o seu olhar para a praça, para as praias da sua cidade, para a própria casa, para o seu quarto. Uma boa crônica é aquela que, quando lemos, nos sentimos parte dela. Vocês conseguiram direcionar o seu olhar sobre a realidade como se estivessem a observando através de uma lupa. E assim vocês conseguiram descrever brilhantemente os cenários, conseguiram criar personagens interessantes. E o mais importante, vocês conseguiram transmitir sentimentos. A boa crônica é aquela que nos faz sentir. O processo até aqui foi longo. Aprendemos sobre as figuras de linguagem, caracterizamos o gênero crônica, lemos e estudamos textos de autores renomados e de estudantes que, assim como vocês, conseguiram transformar situações corriqueiras em histórias brilhantes. Vocês escreveram e reescreveram, aguçando o olhar a cada oficina. Cada informação, cada detalhe, cada novo conhecimento foram imprescindíveis para que vocês chegassem com tanto brilhantismo ao texto final. Agora, meus queridos, chegou o momento da avaliação. Isso mesmo. Cada um de vocês avaliará o próprio texto, considerando os critérios da Olimpíada de Língua Portuguesa. E essa é a sua atividade de hoje. Copie as questões a seguir no seu caderno e responda com base na sua crônica. Bom trabalho! Parabéns, aluno cronista! Parabéns, aluna cronista! Bons estudos e até a próxima aula!